Existe uma torre no Tibia que ela é muito misteriosa e ela já é bem antiga no Tibia e hoje em dia ela é esquecida. Você talvez esteja pensando na Paradox Tower. Também, mas não é dela que a gente vai falar hoje. Na verdade existem diversos lugares assim no mapa do Tibia todo aí, só que tem uma torre que eu tenho certeza que muitos de vocês que já jogaram o Tibia aí por mais de 10 anos provavelmente já passaram um bom tempo lá e talvez nunca se tocaram que ela é bem estranha na verdade. Puxa, entra aí e bora falar sobre isso. Fala rapaziada, cheguei dos conteúdos. E antes de começar a história toda, você já sabe muito bem o que você tem que fazer. A gente vai fazer um Nescau usando um Gatorade ao invés do leite em cima desse like aí pra dar aquela fortalecida na firma, se inscrevendo no canal também daquele jeitão de sempre e simbora pro vídeo. Bom, o papo é que no Tibia existem diversas torres e algumas também são bem estranhas, mas tem uma em específico que ela se chama Triangle Tower. No português, Torre do Triângulo. E talvez você não conheça ela por nome, mas é essa torre aqui. Dando look na placa, tá aqui ó, Triangle Tower. E não só era um lugar que a galera passava muito tempo caçando aqui antigamente, mas ela fica numa posição bem estranha também. Se vocês olharem no mapa, se liga, ela fica bem no meio aqui dos riozinhos, faz diviso inclusive com o deserto e a gente já vai falar sobre ele porque tem a ver com a torre aqui também. Mas se liga, ela fica mais ou menos ali um pouco pro sul do centro do continente do Tibia principal aqui. E pra variar, como qualquer lugar do Tibia que tem alguma treta, tem Bone Lorde, né? Ou as teorias da linguagem 469 aparecendo aí de novo. Vocês tão vendo que não tem porta aqui. Bom, se você começou a jogar Tibia há pouco tempo, você talvez não saiba como que abre essa torre. Ou muito menos conhece ela, né? Pra começar a história. Muitos anos atrás, descobriam que pra abrir essa torre, é aqui mesmo. Mas não aqui, do outro lado do rio. Tá vendo aquele amontoado de pedra ali? Bom, deixa eu dar a volta primeiro e a gente já vai falar sobre isso. Aqui na minha frente, tem um tile escondido, que na verdade é uma alavanca. Se eu clicar com o direito aqui, se liga, abriu a porta lá. O porquê exatamente a alavanca pra abrir a torre tá aqui, eu não faço ideia. E é bem difícil de saber, porque no jogo a gente não encontra muita informação sobre a Triangle Tower. Bom, e diferentemente de outros locais do Tibia, essa porta aqui, ela não fecha com o tempo. A menos que alguém vá lá do outro lado e feche, como eu acabei de abrir, né? Inclusive, se você ficar preso aqui dentro, tem como sair. Vamos aqui primeiro pro andar de baixo, que é inclusive onde sai da torre, que é nesse portal. E eu tenho certeza que muita gente já caçou aqui só nesse Bonelord. Pois é, eram outros tempos, né? E dava dinheiro, viu? Tropava os Bonelord Ai. Que na época era Beholder Ai, né? Mas tudo bem. Antes da Cipsoft, tomar aquele processo quentinho. E subindo no segundo andar aqui, tinha Gu. Até aqui era suave, geralmente a galera vinha caçar. Mas aqui pra cima, antigamente começava o drama. Porque, cara, DS até hoje bate bastante. Tá certo que eu não tô usando o meu set aqui. Mas esses bichos batem muito em level baixo, né? Bizarro. Se tem uma coisa que eu sempre achei estranho no Tipe, são esses tiles aqui que eu tô andando em cima. Esses Strange Carving. Sei lá, parece que eles apontam alguma direção ou tem alguma coisa a ver. Podem ver que tem umas bolinhas azul aqui. Tem uns que tem quatro, outros tem duas. Eu acho que ninguém nunca parou pra observar isso, inclusive, aqui dentro dessa torre. Mas enfim, vamos continuar subindo. Nesse andar já ficava a Punk, que tinha dois Stalker. E era pouca gente que matava Stalker lá por dois mil e sei lá. Sete, por exemplo. A maioria era level baixo. E como vocês podem ver, tem aqui quatro Strange Carving de novo, mano. Será que isso aqui talvez indicava que tinha alguma relação com a quest lá dos 10k? E se vocês olharem no mapa, tá bem pertinho aqui do deserto, inclusive. Tem quatro certinho, mano. Será que é das quatro vocações? E vocês com certeza viram que tem uma porta de quest e um baú aqui. Esse baú faz parte da quest What a Foolish Quest. Que é a quest pra ganhar o outfit lá do Jester. Você tem que vir aqui na quinta missão e abrir esse baú. E o que que vem nele? Bom, vem um Magical Watch. Um relógio mágico. Olha que interessante. Daí outra parada que levanta a suspeita sobre essa torre. Bom, e subindo aqui pro último andar, a gente tem um Dwarf e Geomancer. E aqui sim, você tinha que vir aí level 50 e dependendo se ia passar sufoco também. E abrindo esse baú, a gente faz uma quest. Onde a recompensa é esse Garlic Necklace, essas duas Small Sapphire e um Dwarf em Ring. Vocês perceberam como é meio desconexa essa torre aqui? Tem umas coisas nada a ver uma com a outra. Os andares não tem nada a ver um com o outro. Ela é toda esquisita, mano. Aqui embaixo também tem tipo seis caixões aqui pra kick service. Mas é sério, isso é uma coisa aqui que realmente me deixa intrigado são esses quatro tiles aqui. Principalmente que se vocês repararem as bolinhas azuis ali, esse aqui tem duas, esse aqui não dá pra saber se tem aqui embaixo. Talvez tá tampado pela parede. A gente só consegue ver uma, mas talvez tenha mais bolinhas. E aqui tem duas. Bom, se fosse hoje em dia eu acreditaria facilmente que é decoração, mas cara, isso daqui é muito antigo. E era a época que a SIP enchia de mistério no jogo. Ou se não quiser falar mistério, de coisas mais intrigantes pelo menos. Bom, e só pra mostrar pra vocês, esse teleporte a gente entra e joga a gente lá fora. Só um sistema anti-trap que a SIP botou pra ninguém ficar preso dentro da torre, né? Cara, se liga que bizarro uma parada que eu descobri. Eu não sei se é coincidência, mas isso aqui vai construir um prédio na cabeça de vocês. Eu tenho certeza, olha só. Eu tava pensando sobre a Triangle Tower e por que ela tem esse nome, Torre do Triângulo, nada a ver. Eu fui pra algo que é geralmente mais óbvio, né? O Bonelord. A SIP ama botar referência ao Bonelord ou envolver alguma coisa com o Bonelord. Eu fiquei pensando, cara, onde é que tem outros Bonelord espalhados pelo mapa que seja aqui em volta da Triangle Tower? Lá em Cazordun, quando você tá acessando, atravessando a montanha, tem um respawn que inclusive eu caçava lá quando era level baixo muitos anos atrás. E tem um Bonelord sozinho. Simplesmente isso, só tem um Bonelord perdido lá, igualzinho da Triangle Tower. E lá no norte de Amazon Camp, lá pra direita, tem muita gente que não vai lembrar. Mas tem um lugar isolado, que é uma caverninha bem pequenininha. Quando você desce a escada, adivinha só, tem um Bonelord e um slime. Você pega esses três lugares, a Triangle Tower, o Bonelord de Cazordun e o Bonelord de Venor. Se você marcar no mapa, você consegue fazer um triângulo. É a parada mais bizarra, mas aí vocês concluem o que vocês quiserem. Talvez seja só uma coincidência. É que dentro desse triângulo, principalmente ali pro lado de Cazordun, a gente descer um pouco da exatamente onde tá o Basilisk. Mas aí você conclui o que você quiser, né? Só uma curiosidade, calma. Agora, voltando pra aqueles quatro tiles ali da torre, sabe por que aquilo me intriga? Porque em outros lugares do Tibia, eles são utilizados pra fazer sempre alguma coisa meio bizarra. Lá em Alahar, tem um tile desses lá na parte do cemitério. Faz parte da Alahar Quest, você sumona tipo uns fantasminhos, usando a esfera que vende lá no Blackberry. E é um tile desses aí também. Esse lugarzinho bizarro aqui, no sul de Thais, a gente vem aqui pelo caminho embaixo de onde faz a Blaze de Thais. Pega um Ravel de Tommy nesse baú. Olha só, aqui também, ó. Tem quatro desses Strange Carving. Aqui em Thais, na Guilda dos Sorcerers, como vocês podem ver, também tem quatro tiles aqui de Strange Carving. E até lá em Vengote, eu lembro de ter visto esse tile aí. E sempre que eu vejo essa parada, me chama a atenção. E é claro que existe em diversos outros lugares do jogo aí. Às vezes, simplesmente não tem função nenhuma. Como, por exemplo, nos escritórios da Explorer Society, também tem esses tiles aí. E tem uma nota no Tibia Week que diz que esses Strange Carvings geralmente requerem um sacrifício pra funcionar. Olha que parada interessante. Então, definitivamente, não são tiles normais. E começa a ficar difícil de acreditar que é por nada que eles são ali na Triangle Tower. Principalmente considerando que a Desert Dungeon tem várias coisas inacabadas. E outras coisas que, sim, precisa que os jogadores passem por cima ou fiquem parados no SQM pra abrir uma porta, pra, sei lá, fazer alguma ação. E eu nem tô falando da quest dos 10k, tá? Nunca vi ninguém tentando fazer isso, colocar quatro players nesse tile aí, ver se muda alguma coisa na Desert Dungeon ou ali por volta, algum lugar perto. Mas é no mínimo curioso. Bom, eu não achei nenhum lugar dizendo a data que foi implementada a Triangle Tower no Tibia. No entanto, a quest ali do Dwarven Ring, do Garlic Necklace, foi implementada na versão 7.4, em 14 de dezembro de 2004. E o que é interessante é que talvez esses Strange Carvings nem sempre estiveram lá. Talvez não. De fato, eles nem sempre estiveram lá. Porque, olha só. Se vocês olharem no Wiki, a versão que o Strange Carving veio pro jogo é a versão 7.6. E por que a SIP teria colocado esses tiles algumas versões depois na torre se não tivesse nada lá? Talvez só por um enfeite e deixar a torre mais bonita? Quem sabe? Mas sabendo tudo o que tem envolvido, geralmente, com esses Strange Carvings aí, como eu falei, o próprio Wiki diz que normalmente tem alguma coisa envolvida com eles, alguma ação. É bastante curioso o fato de eles estarem ali na torre. Comenta aí o que vocês acham sobre isso. E bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se não me deixaram um like, deixam um like aí pra nós. Se inscrevam no canal também daquele jeito. Então, de sempre, não esqueçam de PPH, que é muito importante. É isso aí. Valeu, valeu. Falou e foi. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho